Um dos benefícios, que eu acho que é um dos maiores aqui, é que ele deixa a correção de bugs muito mais rápido. Depois que você tem os testes unitários, se você fez uma alteração e por algum motivo você quebrou alguma coisa que está funcionando, o teste unitário te dá um feedback muito rápido para avisar que você quebrou. É só você executar esse teste e olhar lá para ver, ele vai te falar exatamente a linha que quebrou. Por que quebrou? Qual foi a verificação que fazia, a verificação que o teste faz, o comportamento do seu sistema mudou e era isso que ele fazia antes e está fazendo desse jeito agora? O teste unitário te dá essa resposta muito rapidamente e isso ajuda demais a encontrar problemas. Uma outra coisa que ajuda nesse sentido, quando você tem um bug em produção e você, por exemplo, descobre que é porque chega a um valor x, por exemplo, uma string vazia dentro do seu método. Às vezes você não tinha esse teste lá na sua suite de testes, você adiciona esse teste e automaticamente o sistema vai te dizer é, realmente com esse string em branco dá um erro e é esse erro aqui. Você faz a correção e o teste já vai te dizer, beleza, você corrigiu o problema, agora está funcionando. Cara, não tem nada dentro da programação que vai te dar uma resposta tão boa quanto essa para procurar e corrigir bugs. Não tem como, não sei se existe, mas eu pelo menos desconheço alguma coisa que seja melhor do que o teste unitário para isso. Não tem como, 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 não